Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus Ao celebrarmos esta Eucaristia Que marca a nossa chegada Depois dessa longa caminhada de fé Sempre acompanhados por nosso Deus que caminha conosco E junto vinha também Nossa Senhora Aquela que Jesus nos deu como mãe Que caminha sempre conosco Nós presenciamos, vimos, ouvimos Muitas homenagens Prestadas a Nossa Senhora Muitas manifestações de fé De carinho, de devoção filial Para com Nossa Senhora Muitas emoções Muitas lágrimas Muitos gestos De fé Eu acho que nós somos um povo muito feliz Porque nós acreditamos Estamos no ano da fé Para cada um de nós que está aqui Participar do Sírio de Nazaré Neste ano É um privilégio É uma grande graça É uma bênção para todos nós Eu devo dizer também para as pessoas que não puderam vir Mas que também nós lembramos Nas nossas orações Ao longo da nossa caminhada Em vários momentos Nós fizemos Os nossos pedidos As nossas preces Rezamos Pedimos a intercessão de Nossa Senhora Por todas as pessoas Da nossa família Pelos nossos amigos e amigas Pelas pessoas conhecidas Por todas as pessoas que também estão Neste Sírio Podemos dizer Rezamos também Por todos aqueles que comungam da nossa fé E também por aqueles Que não acreditam Ou que pertencem a outra religião A fé Nos faz todos irmãos Irmãos e irmãs Ouvimos a palavra de Deus A primeira leitura do profeta Sofonias Que convida o povo a se alegrar Porque o Senhor Se faz presente Ele está No meio do seu povo Ele está no meio de nós A nossa mensagem também Para nós que estamos aqui E depois vamos Retornar para nossas casas Para nossa vida normal Deve ser também uma mensagem De esperança De otimismo De alegria A razão da nossa alegria É o próprio Deus Jesus Cristo É que é A nossa alegria Nós queremos Por isso mesmo Agradecer Porque Ele caminha conosco Ele alegra o nosso coração Nós Descobrimos Nele O caminho A verdade E a vida E Caminhando Com Ele Junto com Maria Sabemos Que teremos um final Ainda muito mais feliz Porque as vezes Neste mundo Onde nós estamos Encontramos dificuldades Aliás É preciso Que cada um Que vem ao Sírio Procure renovar A sua fé Mas De forma Que testemunhe A alegria Que dê as razões A sua esperança Que volte daqui Animado Mais esperançoso Mais convicto Da sua fé Todos nós Sentimos Que a fé De uma criança De um adolescente De um jovem De um adulto De uma pessoa Idosa A fé Dos outros Me ajuda A viver A minha fé Essas Procissões Que nós fizemos Demonstram Testemunham Que nós Acreditamos E é uma fé Que contagia Percebemos Muita gente Chorando De alegria Cantando Batendo palmas É esta Mensagem De alegria Que nós queremos Viver aqui E transmitir No fim De uma posição Como esta De uma caminhada De fé Nós Nos alegramos Porque poderíamos dizer assim Conseguimos Começar E terminar bem Chegamos ao fim Com sucesso Nós fomos solidários Uns com os outros Nos ajudando Seja para dar Um copo de água Seja para Socorrer Aquele que precisa Seja Para Rezar uns Pelos outros Em vários momentos É uma fé Que contagia Que transmite esperança Que transmite alegria Quem vem ao sírio Volta para sua casa Alegre Contente E feliz E poderá dizer Valeu a pena Valeu a pena Deus Deus é bom Ele está aqui No meio de nós E isso nos enche De esperança Nos enche de alegria Nós somos filhos e filhas de Deus Criados para a liberdade Somos filhos Somos filhos No filho que é Jesus Cristo Nossa Senhora Nos acolhe Nos ampara Nos protege Cada um Que está aqui Certamente Olhando para a imagem Nossa Senhora Olhando para a mãe Amada Querida Certamente Dirigiu As suas preces Para ela Confiante De que ela é nossa Grande intercessora E nós Sabemos que Ela Atende os nossos pedidos Pedimos que esse manto Que ela traz Achamos bonito Lindo na verdade É Manto de salvação Manto de justiça Manto de alegria Manto de esperança De paz De amor Que esse manto Nos cubra Todos Que nós nos revistamos Com sentimentos De misericórdia Como dizia São Paulo De justiça De bondade De paciência De compaixão Sobretudo Com o manto De alegria A palavra de Deus Que ouvimos hoje Nos apresenta também Em Jerusalém Em Jerusalém No templo Uma família Maria José E o menino Jesus No templo Aqui há muitas famílias Que também trouxeram Seus filhos Suas filhas Parabéns Que Deus abençoe A vossa presença Abençoe a vossa família Jesus Jesus Crescia Em Estatura Sabedoria E graça É isso que nós desejamos Para todas as crianças Para todos Os jovens Os adolescentes Para todos nós Que precisamos também De olhar para Maria E aprender com ela A sua humildade Ela A cheia de graça Concebida sem pecado Não precisava De ir ao templo Para se purificar Mas Cumpre Com humildade Inobediência O costume Do seu povo Mostra-se humilde Aqui também nos encontramos De coração aberto Pedindo essa graça Amados irmãos e irmãs O tema que nós escolhemos Para este sírio É a oração A igreja em oração Unida a Maria Mãe de Jesus Nós estamos Juntos De nossa mãe Que também Reza conosco Intercede por nós Peçamos Tudo aquilo que nós precisamos Para nós Para nossas famílias A nossa prece Pode ser de ação de graças De súplica Conforme O desejo Do seu coração Mas que o façamos Com fé Com confiança Jesus disse Peçam E vocês vão receber Queremos Certamente Dar graças a Deus Pelo dom Pelo dom Da nossa fé Pela igreja Que nós somos Pelas graças Que muita gente Recebeu E veio até Dizer muito obrigado A Deus Obrigado A nossa senhora Queremos Pedir que O senhor Nos proteja Com a sua graça Pedimos que Nossa senhora A nossa Mãe querida Olhe Por cada um De nós São Bernardo Dizia Falando Da importância De nossa senhora A nossa vida A quem devemos Invocar Dizia Invoca Maria Se ela Te Ampara Não cais Se ela Te protege Nada Tens a temer Se ela Te guia Não te cansas Se te é propícia Atingirás A meta Nossa senhora Seja a nossa Grande intercessora E companheira De todos os dias Com ela Nós temos certeza Que Ela nos conduz A Cristo Que ela Olha Intercede E vela Por cada um De nós Seus filhos E filhos E filhas De Deus Que também Perguem neste mundo Peçamos Nesta celebração De hoje E neste mês Missionário Mês do Rosário Pelos missionários E missionárias Para que o Senhor Renove em cada um De nós A consciência Do nosso Dever Missionário O Papa O Papa Francisco Na sua mensagem Que dirigiu A nossa Querida Desejando Um felicírio A todos Pedia que também Nós Se fôssemos Missionários Que saiamos Daqui Com essa missão De anunciar Jesus Cristo De ser Testemunhas Corajosas Intrépidas De Jesus Cristo Caminho Verdade E Vida Aquele que Enviou seus discípulos E disse-lhes Ide por todo o mundo E anunciai A boa nova Para toda a humanidade Nossa Senhora Nos convida A fazer Aquilo que Jesus Nos disse E nos disser Ela que é Estrela da evangelização A grande missionária Do Senhor Interceda por nós E nos ajude A realizar A nossa missão Seja levado Nosso Senhor Jesus Cristo Amém